Na primeira parte, estávamos no segundo dia da nossa travessia de Porto Belo a Rio Grande. O terceiro dia foi muito semelhante, com o vento crescendo um pouco. Conforme a água mudava de azul turquesa para um verde claro, o vento ficava contra e diminuía. Sabíamos que a qualquer momento chegaríamos à terra, mas quando estivéssemos bem perto, pois a costa aqui é muito plana. Depois de um tempo vendo só a água, ver qualquer pedacinho de terra é fantástico. Eu passei parte da minha infância em Rio Grande. Meus pais tinham casa aqui e eu brincava nesta praia com a minha bicicleta e uma folha de papelão aberta para o vento me levar. Fomos recepcionados com mais um show de golfinhos. E com a Maíra Salto e os pais dela, que vieram até a barra só para nos receber. E deram uma baita força em terra. Entrar aqui nessa barra, além da felicidade de terminar essa travessia, me trouxe muitas memórias. Me lembro de andar com os meus pais, nas vagonetas à vela sobre a barra. E o dia em que quase morri afogado aqui perto. Ao mesmo tempo, nunca vi Rio Grande desse ano. É tudo novo também. Olhar o mundo do mar tira tudo de perspectiva. Não só a visual. Essa vila de pescadores eu nem sabia que existia. Não sabia também que o Yacht Club de Rio Grande, onde paramos, era tão bacana. Vários piers cheios de veleiros. Aliás, alguns com nomes que só poderiam ser daqui mesmo. É uma paisagem muito diferente de Paraty. Um Brasil um pouco diferente. Não tropical. Essa junção do Pampa gaúcho com o mar é algo novo para mim. Fico imaginando quantos outros gaúchos também não conhecem. Foi também onde o Duca saiu da tripulação, pois tinha um show marcado. Ele foi um super parceiro de velejada. Sem ele, teremos cansado bem mais. No final, quando falei para ele que estava quase um mês longe de casa, ele me perguntou se eu não sentia falta dela, da minha cama, etc. Eu acho que ele não tem ideia de como isso mexeu com a minha cabeça. Mas ao contrário. Sentia muita falta da linha. Mas não da minha cama, não dos meus objetos. E tu te acostumou com... Ficou uns dois meses em Paraty, aquela vida de Paraty e tal, e agora vai para Porto Alegre. O que tu acha que foi e o que vai mudar? Putz, eu estou em uma expectativa. Porque na prática, na minha cabeça, a minha vida no barco vai começar lá em Porto Alegre. Porque eu estou em Paraty, então é um período de férias estendido. Então, para mim é um pouco férias. Agora lá eu vou morar no barco, mas vou ir trabalhar. Então, vou dar aula. Volto para o barco. Então, eu estou em uma expectativa de ver isso. Isso é uma coisa. E a outra, cara, é velejar no Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Eu acho... Estou em uma expectativa, né? Conhecer lá o Guaíba, o Lago dos Patos, de uma maneira mais... Eu me lembro quando eu velejei as primeiras vezes em Porto Alegre, foi como descobrir Porto Alegre de novo, assim. Porque o gaúcho, o porto-alegrense, ele não conhece sua cidade a partir e pela visão do Guaíba, né? Do Rio Guaíba. E o Rio Guaíba é incrível, né? Um rio que não é rio, né? Mas é incrível. E quando eu comecei a ver Porto Alegre pelos olhos, né? De fora, de dentro d'água, assim, Porto Alegre ressignificou para mim. É uma outra cidade. Eu acho que vai ser barco. Uma descoberta, né? Uma descoberta de um outro Rio Grande do Sul. Um Rio Grande do Sul da água, que é pouco conhecido até pelo gaúcho, né? Então, eu estou em uma expectativa, assim. E a logística, né? Trabalhar, voltar para o barco, etc. Eu estou na expectativa de ver como é que vai ser. Aproveitamos o domingo para reabastecer o barco e reparar mais algumas coisas. Na verdade, só o que estragou foi a luz de bombordo que queimou e a luz de boreste que quebrou o plástico. Pode ir! Pode ir! Não sei se é bom começar uma travessinha um dia 13. Mas eu não sou supersticioso. O ideal seria esperar uma frente fria para subir com ela. Mas nos próximos 10 dias, não havia a menor cara de que o vento iria mudar. Olha o canhão, né? Olha o canhão, né? Carinhão é uma mansa argentina. O cara passou de 80 por hora, vai ser um tiro de advertência. Lada, se levanta aquela parola. Esse aqui foi um. Esse aqui levou dois tiros. Cara, agora a gente estava em Rio Grande, especialmente, que a gente entrou. Foi um contraste muito grande para mim. Essa coisa do... Pô, é... Do barco, que é sempre uma coisa do mar e tal, assim. Que tem uma estética, tem um... E o cavalo... Pô! Gaúcho ali, que estava ao lado da marina. Para a gente ver coisas. Eu acho demais isso. Eu acho que a gente... Estar no Rio Grande do Sul velejando é descobrir um outro Rio Grande do Sul. Que não é um outro, mas não é. Quer dizer... A gente ficou lá no Yacht Club Rio Grande, né? E aí o vizinho tinha um campo, e aí tinha uns balanços de criança, e o cavalo. E a lancha do lado. Uma lancha fora d'água, do lado, assim. Gente, não pode ser mais Rio Grande do Sul. Mas é um outro Rio Grande do Sul. Mas sempre esteve aí, né? Eu acho fascinante isso. Por exemplo, a gente... Eu acho que foi em Rio Grande, né? Que passou uma balsa e um cavalo em cima. Eu acho isso sensacional. Ah, não. Ah, não. O que que vem atrás da balsa? Olha lá. Eu sabia! Aí sim! Eu disse! Cavalo crioulo, rapaz! Eu disse! Eu fui o visionário! O sentimento é de que agora estávamos seguros. Afinal, é uma lagoa. O que pode dar errado? Pois, na verdade, esta foi a parte mais desconfortável da viagem. Mais perto de Rio Grande, a lagoa é bastante rasa. Só é possível passar em alguns canais dragados. E você cruza com vários navios durante o dia e a noite também. O Hélio que me desculpe, mas aqui o Chartplotter dá uma bela ajuda. O canal é todo marcado com boias. Mas, mesmo você andando dentro dessa delimitação, às vezes você encalhe. Encalhamos duas vezes o bar. E olhando as boias, estávamos dentro do canal. Mas os bancos de areia frequentemente invadem o canal. Tentamos novamente consertar o nosso, mas sem chance. O celular com as cartas resolveu bem. O único problema é que ele é frágil e a travessia foi bem molhada. Outro problema da parte mais sul da lagoa é que está cheia de redes de pesca. E ao contrário do mar no sudeste, quando você vê duas bandeiras de marcação, você deve passar no meio delas. São como se fossem uma porteira para você passar no meio das redes. A Lagoa dos Patos tem ondas curtas que lembram muito marolas de lanchas. Só que sem parar. Como estávamos contra o vento, o barco batia muito na prova. Então resolvi reduzir um pouco a velocidade a uns quatro nós e meio e reduzir o impacto. Aqui no sul, o vento é geralmente bem mais forte que no sudeste. Mesmo no verão, já deu para sentir a latitude mais alta. Fez bastante frio aqui à noite. E ao contrário do resto da travessia, onde escapamos de várias chuvas, aqui eu acho que pegamos todas. É como um mar de água doce. Especialmente depois que você passa do canal da feitoria. Na maior parte do tempo, não vimos terra. Era desconfortável, mas não infeliz. Na chuva, sofrendo. No meio da chuva, do frio, pequenos confortos significam muito. Você começa a pensar o que realmente é importante e, de repente, se acha em si mesmo. na tarde do segundo dia, passamos por Itapuã. E entramos no rio Guaíba, que na verdade é um lago. O meu avô mora aqui em Itapuã. Mas infelizmente não vai dar tempo de visitá-lo. O Marçal é agora um velejador muito maior do que quando começou a viagem. Bom, acho que não só ele. Mas o primeiro dia, a gente saiu de Paraty, o primeiro dia foi tenso para mim. Foi tenso e prazeroso, porque deu um ventão, que foi forte, e eu tinha fome de ficar no Leme quase todo o tempo, até a Ilha Bela, quase. E me cansei muito, fiquei todo inchado, e fazia uma força danada na roda de Leme. Agora, quando a gente chegou aqui, eu mal toco na roda de Leme. A ideia da travessia sempre me colocou... Eu não tinha noção do que era travessia. Intelectualmente, sabia que é uma coisa que não é, assim, são decisões importantes, é potencialmente perigoso, etc. Mas isso é intelectual. Agora, quando as semanas foram passando, e a data de voltar se aproximou, eu comecei a... Eu já estava com um barco aí. Aí eu comecei a ver quantos problemas um barco pode dar. Tu vê? Em algumas... Em um mês, dois. E aí eu comecei a me preocupar mesmo. E aí... E aí eu acho que a travessia começa quando tu começa a olhar para um registro e dizer assim, cara, eu acho que isso é um problema. Aí começa a travessia. Porque, assim, se isso é um problema aqui, imagina no meio do nada. E aí... Eu acho que eu comecei a ver o veleiro de outra forma quando eu comecei a realmente me preocupar com a manutenção. E não era uma manutenção que é... Não, isso aqui não está bem no lugar, não sei o que. Não, manutenção... Não, as coisas podem dar errado completamente. E me lembro quando subi o veleiro, aquilo mudou a minha percepção do veleiro. De ver as coisas abertas, os registros, poder mexer em tudo. Não mexer em tudo, mas eu tive uma visão mais inteira. Então aquilo já era. Tanto que nas últimas duas ou três semanas antes da travessia, eu passei em cima do barco. Eu não entrei na água, né? Eu passei em cima do barco que estava dentro de um pátio. E eu acho que aquilo foi fundamental. Ali começou a travessia. E quando chegou o momento da travessia, eu estava muito eufórico para sair. Porque aí eu estava mais confiante e dizia, tá, agora venha, né? Quando você fez isso, subiu o barco, começou a ver, aumentou as preocupações. Você viu um monte de coisa e tal. Total. Mas você começou a gostar mais ou menos do barco? Mais, muito mais. O barco que a gente está sentado aqui hoje, para mim, não é o mesmo barco de três semanas atrás. Eu olho ele de outra forma. E eu olhava antes ainda de outra, né? Mas é outro barco. O barco que se partiu não é o que chegou. Por que tu acha que isso? Porque eu tenho mais confiança nele. Por exemplo, eu vi, né? Tu viu esse barco fazendo coisas incríveis. Incríveis, né? Quer dizer, surfar 13 nós, só um pouquinho, né? É impressionante. Ou bater numa marola no meio do... Realmente forte no meio do, né? No meio do mar, assim, no meio da noite, assim. E ver o barco saltar, assim. Puxa vida. Puxa, isso não destruiu o barco. Putz. Então, eu tenho uma confiança, né? E ver ele correndo rápido, lindo, assim, só com a genoa, sabe? e atravessar estados, né? Uma parte grande da costa com a genoa. E andando bem e rápido, e, né? Por outro lado, vendo ele gemer, né? Tudo estalar, tudo bater, entra água por aqui, ou seja, não é ideal, não é? Mas, no entanto, tudo isso funciona. Sabe? É feito pra funcionar. Então, acho que esse barco não é o mesmo de antes. Na minha cabeça, ele mudou totalmente. e a percepção dele mudou. Mais coisa pode dar errada, o teu mundo passa a ser mais neurótico. Por outro lado, quando tu sai, tu tá muito mais, né? Tu consegue tirar mais, né? Eu acho, da experiência. Porque tu entende que aquilo ali não é dado por Deus, assim, devianamente. Tu teve que conquistar também, tu teve que fazer. Então, quando tu recebe, tu recebe mais, com mais qualidade. Ele foi uma grande companhia durante essas semanas que passamos juntos. Assim como já era quando velhijávamos no Brutus. alguém que está sempre com um sorriso pronto, mesmo quando um perrengue aparece. É um velejador que, como eu, tem a carteirinha da FUNAI. Está sempre pronto para um outro programa de índio. falando em bons parceiros de velejada, o Duca estava na água para receber a gente em Porto Alegre. Esta é a nova casa do Bucaneira. Eu quero, eu desejo encher esse barco de artistas, né? Então, vamos sair aí durante esse fim de semana, não vamos ficar cinco, sete dias aí encher de gente que queira estar no barco, mas vivendo a experiência de aqui como um lugar de liberdade, né? Então, tá. Vamos criar coisas, vamos fazer pintura, desenho, quadrinho, música, né? Essa é a ideia, né? O barco como um território de liberdade, assim, é isso que eu vejo, essa coisa da liberdade, realmente. Você é especialista. Toma, já. Fala nessa, como é que é essa costela aí? Mas tá dura que é o negócio, de louco, assim, gente. Por onde passamos, fomos muito bem recebidos. Vai, vai, vai! Olha aquela, vai, vai, vai! Bichinha! Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Não deixe. E depois desse churrasco no Yacht Club Guaíba, fiz uma palestra no Veleiros do Sul no dia seguinte, onde foram mais de 100 pessoas. Algo mudou na minha cabeça depois dessa viagem. Não sou mais o mesmo de quando saí de Paraty. Estou em um ponto em que tudo que aprendi, ganhei ou perdi na vida, se conecta. Eu sei que nada será como antes depois dessa viagem. Eu sei que muitos que atravessaram o Atlântico devem olhar essa travessia como nada. Mas não é isso. É o que ela representa na minha vida. Estou prestes a mudar de vida. Me julgar no que faz mais sentido para mim, que é o hashtag salvo. Depois de entrevistar tantas pessoas que foram morar no mar, só agora eu sei na pele o que é doar todos os livros que você tem. Escolher o que vai ficar fora da sua vida a partir de agora. Inclusive coisas que definiram quem você era por muito tempo. Sim, eu e a Aline estamos indo morar no mar. Não temos uma fonte de renda que nos mantenha. Vamos oferecendo o que temos de melhor. Contar histórias que levem muitas pessoas para a vida náutica. Você acha loucura? Até pode ser, mas quando você olha a vida para trás sabendo tudo o que aconteceu, conhecendo todas as consequências dos seus atos, é fácil falar com uma voz omnisciente, quase divina, dizendo o que foi certo ou errado. Mas olhando para o futuro, esta voz dentro de nós é bem mais humilde. Ou deveria ser. como Kierkegaard falou um dia, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Não há uma carta náutica da sua vida, um mapa. Você não sabe as pedras que estarão à frente, de que lado vira o vento ou com que força. Você só pode supor. e você pode perguntar para um milhão de pessoas dicas de como agir. Seus pais, seus amigos, seus filhos. Você vai ouvi-las. Mas de verdade, você estará sozinho quando escolher o rumo. apenas o rumo. Porque o destino é só um sonho. Você nunca sabe exatamente onde vai chegar. E já que o destino só pode ser um sonho, que seja um sonho bom. O voo de volta durou 80 minutos a 849 km por hora e não significou nada. Nesta nova mudança, vamos nos despedir de um grande amigo, o Brutus. Mas para garantir que ele seja bem tratado, vamos dar 4 dias de aula de vela e um mês de consultoria náutica para quem comprava. Além de fazer um programa sobre isso. Óbvio. Se você gostaria de ter o veleiro com mais histórias do Brasil, mande uma mensagem privada na página do Hashtag Sal no Facebook. E aí, Marçal, o que vai rolar de café da manhã? Vai rolar uma torrada gourmet junto com um sanduíche gourmet com um café gourmet. A prova é que nós temos filtros de pimpinela. Então não tem erro. Será uma delícia.